Bom dia, uma notícia muito preocupante que afeta toda a sociedade. Os serviços essenciais prestados pelo SAMU, o serviço de atendimento móvel de urgência, corre risco de parar. O motivo? Um relatório do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União aponta várias, várias irregularidades no SAMU em Cuiabá. Desde desvios de recursos, a falta de estrutura e de pessoal. Nos últimos anos, o SAMU, o serviço de atendimento móvel de urgência, vem sofrendo com problemas de gestão e manutenção. O SAMU presta socorro nos casos de emergência e atende a região metropolitana de Cuiabá com mais de um milhão de pessoas. Mas, nos últimos meses, a situação piorou. São viaturas sucateadas, sem ar-condicionado e com problemas na manutenção mecânica. Na sede do órgão, a estrutura de trabalho também é deficitária, tanto no alojamento dos funcionários, como na armazenagem dos medicamentos. A precariedade do órgão gera objeto de denúncia do Sindicato dos Servidores da Saúde Pública de Mato Grosso, que aponta outros problemas que colocam em risco o funcionamento do SAMU. O governo falou que ia tratar a saúde como prioridade. Prioridade é investir, é escutar trabalhador, é colocar o dinheiro que é necessário. A lei orçamentária anual foi aprovada ontem, na Assembleia Legislativa, um déficit já apresentado de 600 milhões, ou seja, nós já estamos assinando os deputados. E o governo já está assinando o atestado de que vai continuar precário e que nós vamos continuar recebendo pacientes e morrendo nas nossas mãos. O relatório da Controladoria Geral da União aponta o desvio de finalidade na aplicação de recursos do SAMU em um montante superior a R$ 191 mil. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é um órgão de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde, o setor de regulação. Os problemas enfrentados pelo SAMU ganharam destaque em nível nacional. Além da questão dos recursos, o relatório destaca a falta da alteração com as motonâncias e a deficiência com o pessoal. O SAMU tem 232 servidores, sendo 80 de cargos comissionados. Mais de 30 médicos são contratados por uma empresa terceirizada do Paraná. Segundo os servidores de carreira da saúde que atuam no SAMU, o Ministério Público Estadual já apurou várias denúncias das unidades e tem essas informações. O SAMU está sem superintendente. O último gestor foi exonerado durante as férias. Os profissionais que atuam no SAMU revelam as estratégias para garantir o socorro. Eles chegam a pedir materiais básicos de trabalho, como luvas, gases e talas, em prontos-socorros e policlínicas da Prefeitura. Esses materiais estão em falta no SAMU. O líder sindical da categoria explica que essa falta de instrumental é constante e dificulta ainda mais a atuação dos profissionais do SAMU, que pode interromper as atividades se medidas emergenciais não forem adotadas pela Secretaria de Saúde do Estado. Pode parar a qualquer momento, por falta de insumos, porque o atendimento para o hospitalar, você tem que ter as condições mínimas. E nós estamos abaixo do mínimo. É uma missão difícil, mas que a gente está fazendo por amor. Porque o pessoal aqui trabalha com um afinco, com vontade de socorrer o ser humano. Obrigado.